Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 30 de março de 2019 e olha só, tem gente que diz que arma na mão do povo não pode, né? Tem gente que diz que nós temos que andar desarmados porque gera mais violência, pois é, né? Enfim, e evita a violência, diz isso, diga isso para os bandidos que foram assaltar um deputado e o segurança meteu, como a gente diz aqui no Nordeste, meteu fumo neles, meteu bala, meteu chumbo grosso e os bandidos estão até agora fugindo, ninguém sabe onde é que eles foram parar, se é que pararam, ouvi dizer que eles correram tanto com o carro que acabou a gasolina descer e sair correndo a pé. Bom, continua, compartilha, comenta, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações e vamos lá. Polícia investiga e ataca a segurança de deputado do PSL no Rio. Pois é, gente, o deputado sofreu aí uma tentativa de assalto, provavelmente é a hipótese mais plausível no momento, né? Mas vamos lá. A Polícia do Rio investiga a troca de tiros entre o segurança do deputado estadual Rodrigo Amorim, PSL e supostos assaltantes em Linópolis, na Baixada Fluminense, o caso ocorreu na manhã de sexta, 29. O segurança e sargento do Corpo de Bombeiro, Ronald Generoso, atuou por 12 anos como segurança do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Amorim, ele estava em uma das principais avenidas da cidade por volta das 6 horas, quando foi abordado por dois outros veículos. Opa! Cadê? Em nota, a Polícia Civil diz que, conforme informações preliminares, Generoso sofreu uma tentativa de assalto. Investigações estão em andamento com o objetivo de identificar e prender os criminosos e apurar todas as circunstâncias. Completou a corporação. Pessoal, será que o pessoal é a galera dos direitos humanos que defenderam lá o ataque da Marielle? Será que eles também vão fazer alguma campanha para apurar, encontrar o mandante desse assalto? Se eles vão fazer alguma faixa pedindo a punição dos caras que atacaram o parlamentar, né? Ou será que tem que morrer primeiro para eles poderem tentar querer pedir alguma coisa, né? Será que eles vão à ONU também pedir lá que o Bolsonaro descubra quem foi que atacou o policial do PSL? Ou o deputado? E olha que o deputado é mais do que vereadora, né? Continua. O sargento estava sozinho no veículo e não se feriu. Como ele reagiu com técnica, destreza e profissionalismo, possivelmente algum dos marginais podem ter se ferido. O que, incertamente, eu não vou lamentar, escreveu Amorim em uma rede social. Vai lamentar pelo quê? Os caras que escolheram assaltar, os caras que escolheram abordar, os caras que escolheram praticar o crime. Ah, arque com as consequências, meu irmão. Tem que ter dó de bandido, não. Segundo o deputado generoso, assessora na interlocução com instituições militares e tem atuação política própria na Baixada Fluminense. O sargento foi cedido ao seu gabinete na LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em fevereiro. É bem desconfortável saber que somos visados por criminosos, mas a notícia de que Ronald não se feriu supera qualquer outra, escreveu Amorim. Agora é continuar o trabalho, na certeza de que estamos incomodando gente sem escrúpulos. Com o apoio do senador Flávio Bolsonaro, PSL Rodrigo Amorim foi o deputado estadual do Fluminense mais bem votado nas eleições de 2018, com 140.600 votos. Em 2016, ele havia sido candidato a vice-prefeito da chapa de Flávio. Na campanha de 2018, Amorim e o deputado federal Daniel Silveira, PSL, provocaram polêmica ao rasgar em evento com o então candidato governador Wilson Wittsson uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em fevereiro daquele ano. A Folha ainda não conseguiu contato com o parlamentar. Bom, vamos ver se agora alguém também vai pedir para encontrar os mandantes, né? Bom, é como diz o ditado, arma não presta, não serve para nada, só causa violência, mas salvou a vida do deputado. Vocês imaginem se o segurança não tivesse ali armado, gente? E aí? E assim, a verdade é uma ação, eu acho que os bandidos não esperavam por essa não, né? Não contavam com as minhas túcias, eu acho que eles não esperavam, acho que eles foram certos, diziam, vamos chegar lá, o cara está desarmado, a gente mete bala para cima, acabou, a gente assalta, se é que era um assalto, a gente mata, se é que é, né, e foi, não importa. Mas quando eles chegaram lá, aí quando acho que, né, não deu muito certo, o negócio não andou muito como eles queriam, por isso que eu falo, cidadão de brasileiro tem que ter direito a ter o seu porte de arma, ter a sua posse de arma, tem que se defender, gente. Antes de 2005, 2004, o índice de violência era muito menor do que o índice de violência. Aí o cara fala, ah, mas agora, a arma na mão do bandido, não sei o que, acabou. Gente, hoje se morre mais brasileiro por arma de fogo do que antigamente. Sabe por que morre mais brasileiro por arma de fogo? Porque antigamente o brasileiro tinha como se defender, o bandido tinha medo, ele assaltava, mas ele tinha medo. Hoje, o bandido não tem medo algum, ele já vai certo. Então vamos pro que devem é, o que devem é pra ele? Ou eu roubo ou eu mato. A vantagem tá sempre do lado do bandido, nunca do cidadão de bem. Vocês lembram também o caso da Marta, né? Deputada também, que aparentemente foi um assalto, né? Os caras meteram bala, teve uma troquinha de tiro, um negocinho lá, o segurança, o motorista lá, salvo também porque tinha uma arma com eles. E aí, quantas pessoas vão ter que morrer ainda até vocês perceberem que o brasileiro precisa se defender? Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.